Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer, ou melhor, iniciar mais um vlog de leitura neste canal. Então antes de mais nada, eu queria pedir pra vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal, isso me ajuda muito. E como sempre, eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon, caso vocês queiram comprar o livro do qual eu vou falar aqui. E esse vai ser um vlog de leitura muito especial, primeiro porque é de um livro que eu já quero ler há muito, muito, muito tempo, mas eu estava, né, querendo ele numa certa edição que não é a mais em conta, então eu tô sempre esperando, esperando, esperando. Aí descobri que a editora, né, a WMF Martins Fontes, colocou esse livro nos streamings, né, Ele colocou, a editora colocou o audiobook de graça nos streams, então eu resolvi ouvir no Spotify. E o livro é, claro, o último desejo, o primeiro livro da série The Witcher. Então hoje é quinta, eu não ia começar esse vlog hoje, na verdade, mas o meu vídeo está baixando aqui, né, um vídeo, mais um vídeo do diário de leitura pra eu editar, então como vocês já devem ter percebido, são os maiores vídeos desse canal, né, costumam ser, então tá aqui baixando pra sempre. E eu também tô esperando sair o episódio novo de Canada's Drag Race, então, assim, não tenho nada pra fazer neste momento, além de aguardar, então resolvi começar a ouvir o audiobook. E a minha experiência com esse mundo de The Witcher é 100% baseada na série da Netflix, que eu assisti e adorei, achei maravilhosa. Adorei os personagens, adorei a estrutura narrativa, né, a série tem aquela coisa de não narrar as coisas em ordem cronológica, o que eu gosto muito. Alô, Westworld, né, Westworld é uma das minhas séries favoritas neste momento. Terceira temporada, vamos fingir que não aconteceu, mas fora isso, uma grande série. Enfim, The Witcher tem muitas coisas que eu gosto, né, vamos começar fantasia, aí tem a estrutura narrativa da série e tals, e comecei a me interessar pelos livros, né. Eu não conheço os jogos, me desculpem gamers, mas não jogo, não jogo nada, então nunca, bom, nunca é tempo demais, né, como diz minha mãe, mas provavelmente jamais. Jamais é a mesma coisa que nunca. Não vou, não vou passar perto dos jogos, é isso que eu quero dizer. Então, o último desejo, que é o primeiro livro dessa série. O que eu sei sobre esse livro? Sei que, né, se trata das aventuras do bruxinho Geralt. Geralt é esse o nome dele? De Rivia, já vamos pesquisar aqui se é isso mesmo. É, Geralt, ou Geralt, eu imagino que seja Geralt, de Rivia, enfim. Um bruxo, suas aventurinhas, destruir as criaturas do mal que assolam o mundo e tals, é isso. E uma coisa que eu já vi, já ouvi algumas pessoas falarem desse livro, né, que ele apresenta algumas dificuldades por ele ser meio que episódico, assim, então, que as coisas demoram um pouco pra se conectar, né. E a série é um pouco assim, até porque as coisas não estão sendo narradas em ordem cronológica. Então, essa é uma dificuldade que eu já estou prevendo. Também o fato de que eu nunca li um audiobook na minha vida. Essa é a primeira vez, né, minha primeira tentativa. Então, assim, vamos ver se eu tenho o spam de atenção suficiente pra me manter focada no audiobook. Então, eu vou começar a ler como eu começo a ler qualquer livro na minha vida que é. Normalmente, eu leio o primeiro capítulo pra sentir o livro, né, pra ver como que é o ritmo e tal, até pra me planejar, né. Eu sou muito de pegar e falar, ah, hoje eu vou ler não sei quantas páginas, sabe. Então, por exemplo, se eu tô com um livro que eu sinto desde o primeiro capítulo, que ele é mais lento, né, mais descritivo e tal, eu já me planejo, vou ler um capítulo por dia, né, é o que eu vou conseguir, esse é meu objetivo. Mas livros, tem livros que são mais rápidos, né, as coisas vão acontecendo e tal, eu tenho uma ação mais, né, mais corrida. Então, sei lá, me proponho a ler 50 páginas num bom dia, assim, no fim de semana, que a gente tá mais descansado, né. Eu consigo ler até 100 páginas, então, vou ler a primeira, o primeiro arquivo aqui, deixa eu ver. A abertura e a voz da razão, ele se chama, e o segundo se chama a voz da razão e o bruxo. E aí já entra nesse o bruxo aqui, mas, bom, cada um tem um minuto e quarenta, quase dois minutos, acho que eu vou ler esses dois primeiros pra sentir como é a história. Ah, acho que eu não falei isso, né, mas se vocês quiserem ouvir, tá, nas plataformas de streaming, eu vou ouvir no Spotify. E é só procurar O Último Desejo ou o nome do autor, que é um pouco mais difícil, ele se chama Andrzej Sapkowski, eu acho que é isso, ele é polonês. Enfim, procure O Último Desejo, é bem mais fácil. Então, vamos lá. O Último Desejo Ok, eu vi os dois primeiros segmentos. E, bom, temos uma cena sensual aqui do nosso menino bruxo e uma mulher. Eu imagino que seja a... eu esqueci o nome dela. Mas, enfim, uma das personagens importantes lá, pelo menos, que aparecem na série. E, bom, a cena não diz muita coisa sobre a história, né, na verdade, mas já deu pra perceber, pelo menos nessa primeira parte, que a escrita é... Não quero dizer floreada, porque não é tanto assim, mas o rapaz, o moço, o nosso menino polonês gosta de um adjetivo, né, vamos colocar assim. E... é isso. Por enquanto, não sei muita coisa, né. Vamos ver como continua essa história maravilhosa. Ok, se passaram cinco minutos, ainda é quinta-feira. Eu ainda estou esperando. Então, vou ouvir mais um pouco. Ok, se passaram cinco minutos. 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 E, bom, o nosso querido protagonista não é nada querido, na verdade. Em uma cena, ele foi chamado de desagradável, vagabundo, bandido, tipo assim, escorre a ralé da humanidade. Então, assim, olha, promete. A relação dessa pessoa, né, a relação dessa pessoa com as outras pessoas, que as pessoas não gostam muito de ter por perto. O tipo de protagonista, né, o tipo de protagonista que a gente gosta, né, a próxima cena pelos nomes das faixas aqui é um pouquinho mais longa, então, acho que eu vou deixar pra amanhã. Bom, hoje é sexta, aqui estou sentada na frente da minha estante porque eu estava fazendo uma bela foto. Essa bela foto que vai aparecer aqui do lado, hoje é 28 de agosto, a data em que, no belo ano de 1844, foi publicado o Conde de Monte Cristo. Ou melhor, começou a ser publicado, né, ele foi publicado em um jornal em forma de folhetim, então a publicação foi até 1846. Então, hoje estamos celebrando um dos meus livros favoritos, né, não à toa eu tenho 2 milhões de vídeos sobre esse livro no canal, meu famoso diário de leitura. Então, hoje eu li bastante, avancei, inclusive na minha leitura física, né, eu estou lendo Vingança, Davi e Schwab, eu avancei bastante, já li umas 100 páginas. E agora, agora entrei na história mesmo, agora vai, amando esses personagens terríveis. E no último desejo, eu também li muito hoje, já passei por dois episódios, né, duas aventurinhas do nosso menino Geralt. O narrador fala, é, o narrador, é, o narrador do audiobook fala Geralt, então adotei para minha vida a pronúncia Geralt. E, por enquanto, tem sido uma experiência ótima, estou muito entretida com os casos, os episódiozinhos. Mas, o primeiro, eu lembrava dele bastante da série, não sei porquê, mas ficou na minha cabeça, acho que é porque eu achei a criatura interessante, a mitologia bacana. E, acho que é isso. E, uma coisa que, não sei, eu não tinha, não tinha muito, é, não sei se percebido, ou não tinha tido essa impressão na série, né, de que a gente está lidando, assim, com, basicamente, várias fábulas, né, uma série de fábulas acontecendo. Mas, na série, como a gente tem, né, o Geralt como fio condutor, assim, o tempo todo, eu, não sei, não tive muito, assim, pressão de que, ah, era uma coleção de mitos. Mas, aqui no livro tem mais tempo, né, para desenvolver as narrativas, então, tem longuíssimos monólogos dos personagens envolvidos nos eventos, contando a história e como chegamos naquele ponto, né, de onde veio o monstrinho e tal. Então, estou mais com essa impressão e estou gostando dos episódios até agora. E, eu achei as cenas de ação muito bem narradas também, muito fáceis de acompanhar, né, muito instigantes. Então, sei lá, apenas gostando. Eu li, deixa eu ver, dois episódios, eu disse, né, eu estou na faixa 118, o que é mais ou menos, eu não sei se tem como medir isso no Spotify, mas, assim, são 448 faixas, então, eu li cerca de um quarto, né, até agora, ouvi 25% do livro. E é isso, já tivemos algumas demonstrações dos poderes, né, do Geralt, do que ele é capaz de fazer, tanto com magia quanto na luta corpo a corpo mesmo, né, o menino é habilidoso, o menino tem uma certa habilidade ali mesmo. Mas, sobre a vida dele, até agora tem sido pouco, é... Lembrei o nome da moça que eu queria dizer lá no começo, que aparece lá na primeira cena, era Yennefer, né, eles falam em algum momento aqui, enfim, por enquanto, pouco sobre o Geralt, já apareceu um... Eu esqueci o nome. Tipo um templo, há um lugar com sacerdotisas lá que eu achei interessante, me lembrou uma das coisas, não sei se tem alguma coisa a ver ainda, mas me lembrou uma das coisas que eu mais gostei na série, que foi o... foram os magos lá, né, a Tissaia, não sei se é assim que se fala o nome dela, Tissaia, Tissaia, não sei, enfim, Tissaia, Devri, foi a personagem que eu mais gostei na série, nossa, maravilhosa, perfeita, não sei nem se ela aparece nesse livro e se aquela coisa política toda dos magos lá vai já aparecer nesse livro, mas eu já gostei da parte das sacerdotisas, quero ver mais sacerdotisas, sou totalmente a favor de sacerdotisas enfeitiçando homens sem noção. Hoje é sábado e eu só tô conseguindo existir no dia de hoje mais nada, então isso significa que eu ouvi bastante do Último Desejo. Passei na metade já da história e algumas questões. A primeira coisa é que eu já passei por três episódios, aventurinhas, é, três, e em todas o ser, né, o monstrinho, o ser a ser eliminado era uma figura feminina e cansada, um pouco cansada desse mundo masculino, então agora eu estou na importantíssima parte de Sintra, então, assim, gostando que estamos lidando com a Calante. Eu lembro de ter gostado muito dela na série, apesar de algumas coisas que vão ver como se desenrolam no livro, mas eu lembro de ter gostado bastante dela. Aliás, as pessoas em Sintra são maravilhosas pra dar nomes, né, Siri, Siri ou Kirin, não sei, acho que é Siri, né, ainda não cheguei nela. É meio normal, eu diria, mas Calante e Pavetta são nomes maravilhosos. 100% apaixonada pelos nomes das personagens. E é isso, né, seguimos. Essa parte é um pouco diferente, pelo que eu saiba, né, nessa questão dos monstrinhos, mas vamos ver aonde vai e como vai. Bom, a Yennefer, por enquanto, é outra coisa que eu queria falar também, que a Yennefer, por enquanto, é só um nome sussurrado, literalmente, né, ela não apareceu, então eu já acho que a série fez uma coisa muito acertada, que foi colocar a história dela em paralelo, aquela história de origem dela, que eu não sei como se desenrola aqui no livro, mas foi muito acertado pra mim colocar aquela história junto, porque esse mundo masculino de tratar as mulheres como objetos tá me enchendo o saco um pouco. Então a história da Yennefer era um respiro, assim, sabe? Mas, enfim, seguimos, né, Geralt, sempre lacônico, maravilhoso, fala duas palavras a cada faixa, mas, enfim, passei da metade, devo terminar logo, e seguimos com essa história maravilhosa e importantíssima, pelo que eu me lembro, que é a parte de Sintra. Gente, acabei de gravar dois vídeos, e eu acho que só pra tirar e colocar os livros de novo na estante, eu devo ter ouvido uma meia hora, né, do último desejo, porque... é, porque a gente inventa de fazer lista, né, aí tem que ficar movendo os livros, aí, né, enfim, a culpa é toda minha, mas deu pra ouvir bastante, eu ouvi bastante, hoje eu acho que eu já tô em uns 75%, né, se a gente for contabilizar, então eu devo acabar amanhã. Hoje é domingo, eu não disse isso, né, não comecei dizendo que hoje é domingo. Hoje é domingo, então, li bastante, ouvi bastante, e devo acabar amanhã, quase certeza que eu acabo amanhã. Algumas questões interessantes, eu estava, deixa eu ver, hoje eu acabei Sintra, e aí depois teve um outro negócio lá, envolvendo elfos, que, na verdade, eu estava bem pouco interessada depois de Sintra, porque Sintra é tão bom, tão importante, a Kalanch é tão maravilhosa, perfeita, mentira, ela é, assim, bastante imperfeita, mas ela, como personagem, ela é espetacular, adoro. Adoro, adoro. Então, assim, umas coisas que eu queria falar. Ah, é, a gente tem um pouco já nessas histórias da diferença entre o feiticeiro e o bruxo, na verdade, bem pouco, a gente sabe que são coisas diferentes, que o feiticeiro é, tipo, super conceituado, e o bruxo é meio, né, visto como uma ralézinha ali, né, a gente sabe que, né, todo mundo odeia o Geralt, mentira, nem todo mundo odeia o Geralt, mas ele, assim, ele é bastante desprezado, né, mas, enfim, a gente não desenvolve muito nisso ainda, né, mas já dá pra entender mais ou menos por quê, né, qual que é essa diferença. O que é uma diferença interessante, porque se a gente pegar na, assim, mesmo na terminologia, né, na história, por exemplo, na Grécia, né, feiticeiro e bruxo, na terminologia, nos nomes mesmo, né, o magos, não tinha muita diferença, assim, basicamente eles, os nomes eram bem confusos, eles usavam os dois nomes, assim, então, enfim, acho que dependia mais do grau de charlatanismo que eles consideravam que a pessoa tinha. Há uma coisa sobre Sintra e a Calante, não sobre a Calante em específico, mas sem entrar em detalhes, só comparando um pouco com a série, né, porque a base que eu tenho é a série, por isso que eu fico comparando com a série, tá, gente? Na série, o que acontece com o Geralt e Sintra é quase que acidental, assim, é meio que, antes que ele perceba, ele tá, né, tá envolvido lá naquilo. Aqui no livro, eu achei um pouco sem sentido, porque, tipo, sabe, ele é tão, né, ai, eu sou solitário, ai, ser bruxo é muito difícil, ó, minha vida de bruxo, e no livro ele faz o que ele faz, né, nessa parte de Sintra, da própria vontade, sabe, ele vira e fala, é isso que eu quero, então, pra mim não colou muito, mas, enfim, é importante, então, né, teremos desenvolvimentos disso. Outra coisa que eu queria falar neste momento é sobre, um pouco, sobre a narração. Eu não sei se em audiobooks, né, não tenho essa experiência, mas me digam, se em audiobooks é sempre um narrador só, mas as vozes femininas são poucas, né, aqui, assim, então, né, já facilita a vida desse narrador, mas eu fiquei meio, não curti muito o jeito que ele faz as vozes femininas, femininas, e também, hum, aí, aí pegou pra mim. Eu odiei a voz que ele faz pro Jaskier. Vou explicar. Jaskier é um bardo, né, amigo do Gerald, pra quem não conhece a história, ele é basicamente o alívio cômico, tá, da história. Então, assim, ele é aquela pessoa que fica correndo atrás das mulheres, e faz piadas de duplo sentido, sabe, esse tipo de coisa. Só que a voz que o narrador faz pra ele é tão estranhamente, não sei, velha, que pra mim ele fica parecendo uma pessoa idosa, assim, um pouco tarada, sabe? Então, não sei, pra mim tá meio estranho. Eu não curti muito, sinceramente, a voz que ele faz pro Jaskier, mas, né, assim, ele narra bem. O importante é passar as emoções, né, as emoções ele passa. E também eu achei um pouco prejudicial a sequência dessas histórias, porque, né, como eu falei, hoje eu acabei de ver Sintra, e depois vieram os elfos. A história dos elfos parece tão desinteressante. Tem algumas questões ali de preconceito, de convivência entre os diferentes tipos de criaturas, né, mas, assim, depois de Sintra, é uma história que não me pegou. Eu só tava ouvindo, assim, tipo, Ai, tá, tá bom, ai que saco, vou voltar. Vamos voltar pro plot, pra trama principal, por favor? Tem como, sabe? Então, enfim, não me pegou muito essa historinha dos elfos, mas é bacana, elfos, né? Quem não gosta de elfos? Aliás, falando em elfos, eu tenho, eu tô tendo um sentimento, assim, que esse livro é uma grande coletanha de outras histórias de fantasia, né, que já conhecemos, mas teve um momento muito hobbit, né, nessa historinha, no começo dessa historinha dos elfos, um momento muito riddles in the dark, sabe, charadas no escuro, né, que é, que me lembrou muito, né, charadas no escuro do hobbit. Então, enfim, é uma grande coletânea de grandes mitos da fantasia. E é isso, então eu volto com as minhas impressões finais e a resenha, e aí já encerramos este vlog, que, se Deus quiser, sai logo. Então, adiós. Bom, hoje é segunda, e eu acabei de acabar de ouvir o audiobook de O Último Desejo e Alguns Pensamentos. O primeiro é, abrimos Yennefer, yes, uh, incrível, maravilhosa, perfeita. A segunda, falando em feitiçarias, é que eu fui pesquisar e descobri que a Tiseya, que é a personagem lá que eu gostava na série, eu já considero minha favorita, mesmo sem nem ter visto ela no livro, descobri que ela só aparece no terceiro livro, então, agora eu vou ter que continuar lendo, né, que sacrifício. E a terceira coisa é que eu acabei de ler e meu primeiro pensamento foi eu preciso ler O Próximo, tipo, imediatamente, porque o final é muito, ok, agora vai começar, esse é o momento em que tudo vai, né, andar, ou desandar, no caso, mas aí acabou, e agora eu tô com esse sentimento de que eu preciso ler O Próximo logo, e aí eu me toquei, nossa, mais uma série que eu estou começando, né, e sabe lá, e essa é uma série enorme, sabe, Deus, quando é que eu vou acabar de ler isso? Quando é que eu vou continuar lendo isso, né? Mas eu volto daqui a pouco pra encerrar esse vlog com uma resenha coerente de tudo. Ai, ai, vamos lá então. Então, eu ouvi o audiobook de O Último Desejo, o primeiro livro da série The Witcher, do polonês Andrzej Sapkowski. Algumas informações técnicas antes de tudo isso. Primeiro, a tradução é do Tomás, ou Thomas, não sei, Barsinski, tá? O narrador do audiobook é o Mauro Ramos, também conhecido aqui no Brasil como o dublador do Pumba. E essa série chegou ao Brasil, ou está chegando, acho que não foi concluída ainda, mas, enfim. Pela editora WMF Martins Fontes e o audiobook pode ser encontrado no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, no Napster, no Tidal, no Claro Music e no Storytel. E eu também descobri pesquisando que o audiobook do segundo livro, O Espada do Destino, já está disponível também, mas só em plataformas pagas, tá? Então, como eu disse no começo desse vlog, eu ouvi, né, de graça no Spotify, se vocês também quiserem ouvir. Então, vamos à história. Esta é uma fantasia, né, bastante clássica, eu diria, um mundo bem medieval, um mundo de castelos e senhores e reis, esse tipo de coisa. E nós acompanhamos Geralt de Rivia, que é um bruxo. Então, ele tem umas habilidades extraordinárias lá e tal, normalmente ele é chamado nos lugares, né, para cuidar de criaturas que estão atormentando a galera ali, ou algum rei que, de repente, tem algum motivo pessoal e tal, enfim, tem um pouco de tudo. Então, a narrativa desse primeiro livro, né, tem esse caráter bastante episódico, a gente acompanha algumas aventuras, e aí, lentamente, a gente vai percebendo que elas não estão cronologicamente, né, assim, em ordem mesmo, ou mesmo cronologicamente amarradas. A gente tem uma história, que tem um título lá específico, né, que quando a gente vê que ela vai meio que se intercalando com as outras histórias, e ela é o fio narrativo. Então, através dela, a gente tem uma noção mais ou menos do que é passado, do que é presente. Então, primeiro, eu gostei muito da história, né, da trama mesmo, porque nós temos vários mitos sendo contados, tem toda uma mitologia por trás ali, das criaturas, e de por que as criaturas, né, se tornam criaturas, ou como uma pessoa pode ser transformada e, eventualmente, destransformada em criatura. Eu gostei muito dessa parte. Uma coisa que, pra mim, ficou um pouco difícil nesse primeiro livro, me incomodou, não ficou difícil, mas me incomodou um pouco, foi a representatividade feminina, né, assim, a gente tem, como eu disse durante o vlog, né, a maioria das criaturas, ou seja, dos seres do mal, né, que, assim, são a representação do que há de ruim nesse mundo, são criaturas femininas. Cara, mesmo nas histórias, não quero entrar em detalhes pra não dar spoilers, mas, enfim, às vezes o Geralt, tem uma história em que o Geralt, por exemplo, ele é chamado pra lidar com uma criatura que é do sexo masculino. Mas aí, conforme a coisa vai se desenrolando, né, e tal, e quando a cena atinge o máximo da tensão, né, quem acaba, digamos, causando o problema, quem acaba tendo de ser controlada, é uma mulher. Então, tem muito isso no livro. Mas eu tenho esperanças para o segundo livro, única e simplesmente porque tem a Yennefer na capa, então, assim, isso já ajuda bastante. E, assim, esse livro definitivamente não passa no teste de Becdell. O que é o teste de Becdell? O teste de Becdell foi uma maneira, né, que ainda é muito utilizada no cinema, de você basicamente medir a representatividade feminina. Então, assim, consiste em três regras que parecem muito simples a princípio, mas se você começar a perceber as coisas que você assiste ou lê, você vai ver que não é tão simples assim. Que são? Primeiro, a história tem que ter duas mulheres nomeadas, ou seja, duas personagens femininas, né, que tenham alguma personalidade, características, além de existirem como mulheres, né. A segunda coisa é que elas têm que conversar entre si durante, né, a narrativa. E a terceira coisa é que esse diálogo, ele tem que ser sobre alguma coisa, qualquer coisa que não seja um homem, ou homens. Então, assim, comece a pensar sobre as coisas que vocês assistem, que vocês vão ver que não é tão fácil assim, a gente não encontra tanto, né, mídias que passem no teste de Becdell. E neste livro, né, como eu disse, definitivamente não. Primeiro, a gente tem pouquíssimas personagens femininas, segundo, a gente tem basicamente três personagens femininas que falam durante a história. Então, assim, não, mentira, são quatro. Quatro. Esqueci uma, que é bacaninha lá. Enfim, quatro personagens femininas que falam, assim, quase nunca entre si. O máximo de diálogo que a gente tem é a Calante falando pra Pavetta. E aí, Pavetta, topa ou não topa? E aí a Pavetta responde com um monossílabo, então, tipo assim, não é nem, não dá nem pra dizer que é um diálogo. Ah, e na verdade elas estão falando sobre um homem, tá? Então, teste de Becdell falhou miseravelmente nesse livro. Mas, como eu disse, há esperança, né, de um futuro melhor. A gente tem a Calante, falei da Calante, a gente tem a Yennefer, eu sei, pela minha experiência com a série, que temos outras personagens femininas que vem aí, Tiseia no terceiro livro, se Deus quiser, se eu chegar lá. Falando sobre o audiobook em específico, eu, no geral, eu gostei muito da narração. Eu achei que, principalmente, nas partes de, nas partes narrativas mesmo, né, de descrever os lugares e as sensações, ele é muito, estabelece um tom muito bom. Nas cenas de ação, né, o narrador, ele imprime a emoção necessária de, a tensão tá se construindo, então você começa de um jeito e aí quando ele termina de narrar, já tá no auge, assim, né, sabe, então, isso é muito bacana. Como eu disse, eu achei que as vozes, algumas vozes foram um pouco erradas ali, a do Jasquier, não me desceu ainda, não consegui, cheguei no final ainda achando que ele é um velho safado, então, assim, não rolou pra mim a voz do Jasquier. E as vozes femininas também, né, tive esse pequeno probleminha, que, primeiro, eu achei elas muito parecidas uma com a outra, mas, assim, como eu disse, quase não tem, né, mulheres juntas em uma cena, então é difícil julgar, né, a diferença das vozes femininas. E segundo, eu achei que todas têm o mesmo tom, eu achei que teve um problema de tom ali, sabe, todas as mulheres soam, eu não sei, eu não sei nem explicar, elas soam falsas, como se elas fossem assim, sabe, tipo, meninas malvadas, todas elas soam como a Regina George, sabe, assim, tipo, ai, eu sou superior e eu tenho esse ar e eu vou te trair, sabe, todas têm esse, esse mesmo tom que, sei lá, não precisava, sabe, pra você, tipo, mano, a Calante é uma mulher fortíssima, não precisa, ela não precisa desse tom. Nem a Yennefer, aliás, mas é como a Yennefer, digamos, faz muito uso das suas habilidades femininas, né, pra conseguir o que ela quer, ela se insere muito bem nesse mundo masculino, aí até tudo bem, mas a Calante eu realmente achei que não precisava, então, enfim, não sei se deu pra entender, mas o tom das mulheres não soou tão certo assim pra mim. Mas no geral, foi uma experiência muito positiva, eu não faço a menor ideia de quando eu teria conseguido ler esse livro, né, se eu tivesse que pegar o livro físico e tal, até porque eu não tenho ele aqui, né, então, pra mim foi ótimo. Então, aguardo ansiosamente quando poderei ler o próximo, né, e me contem aqui nos comentários se vocês já leram ou já ouviram esse livro ou, não sei, o resto da série, o que eu posso esperar do resto da série, né, sem spoilers, por favor. Como sempre, meu link da Amazon vai estar aqui embaixo se vocês quiserem comprar qualquer coisa ou se interessarem por essa série. E este é o fim do meu vlog de leitura do meu primeiro audiobook, O Último Desejo. Por hoje é só. E tchau.